Uma pesquisa recente da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, do governo federal, revela. Mato Grosso é o segundo estado brasileiro com a maior taxa de mortalidade por Covid. A pandemia não poupou vidas em Mato Grosso. A primeira e a segunda onda castigaram. Muitas vidas se perderam. O luto por aqui foi diário, colocando o estado como o segundo maior em mortalidade causada pela Covid-19 entre os estados brasileiros, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. Foram contabilizadas todas as mortes causadas pela doença desde o início da pandemia. Em Mato Grosso, foram 389 mortes a cada 100 mil habitantes, com mais de 14 mil mortes. Ainda segundo a Fiocruz, em Mato Grosso, teve a triste marca de 32 mortes de grávidas pelo vírus. No estado também já foram identificados 90 casos de variantes da Covid, sendo 80 da Cepa Gama, 2 da Alfa e 4 da Delta. Para este médico, que atuou de forma direta e indireta, tanto no SUS quanto na rede privada, existem vários fatores que favoreceram esta triste marca. As distâncias de deslocamento, a falta de conhecimento para a doença, a inabilidade de profissionais que foram colocados no mercado sem o tratamento adequado. E todas as dúvidas que eram inerentes à doença que nós tínhamos naquele começo e no auge da pandemia. Durante os períodos de maior contagem em Mato Grosso, a rede hospitalar ficou saturada e o pouco conhecimento sobre o vírus acentuaram o número de mortes. O cenário também pode ter como consequência a falta de estrutura na porta de entrada do SUS, o primeiro atendimento tendo prejuízos, melhorando apenas na região metropolitana com o centro de triagem da Covid por parte do governo do estado. Essa maneira de fazer, de abordagem, caso a caso, individualizada, com orientações e acompanhamento, foram fundamentais para modificar o desfecho desfavorável, que foi o óbito. A gente queria modificar isso. Então, como? Uma boa orientação, um bom acompanhamento. As mortes em leitos de UTIs ocorreram nas redes pública e privada, mas o médico não acredita em atendimento menos adequado na rede pública. Não, não houve, porque a experiência maior foi dentro da rede pública, pelo número de leitos oferecidos, pelo número de pacientes atendidos. Então, agora, é todo um contexto, um contexto que os profissionais envolvidos, é certo que você tem hospitais que tem um time, que a gente fala, um time muito bem treinado. E tem, por vezes, em outro hospital, que tem um staff ou staffs, mas o time todo não é tão bem treinado. Para este cenário, desastroso não se repetir, a vacina seria a melhor alternativa na avaliação do cardiologista. A imunização é um divisor de águas. A gente sempre falou, a vacinação é um divisor de águas para a pandemia. É certo que existem dúvidas. Imagina você fazer as pressas, vacinas e praticamente os testes necessários e o tempo foi tudo muito precoce.